Acordo prevê instalação de planta de regasificação da Petrobras no Estado. Começam obras de construção do Centro de Apoio do Instituto do Câncer Infantil. Projetos estimulam o uso de energias renováveis no município de Canoas. Diálogos da Copa leva debate público sobre o Mundial de Futebol para as Ruas da Capital. Aberta a edição de número 234 da tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um protocolo assinado hoje busca ampliar a produção de energia no Rio Grande do Sul. O estudo vai ser desenvolvido em parceria entre o governo do Estado, Petrobras e uma empresa japonesa. O acordo é para a realização de um estudo técnico que vai apontar a viabilidade e a capacidade de um terminal de regasificação de gás natural liquefeito no Estado. A Petrobras tem experiência neste tipo de projeto. Porto Alegre, Tramandaí e Rio Grande estão entre os locais que podem sediar a construção. Está sendo feito não só o terminal de regasificação, como também quem é que vai ancorar esse terminal. Qual será a âncora, que provavelmente deve ser uma termoelétrica ou uma indústria que seja eletrointensiva ou gás intensivo. Nesses dois meses será feita não só a locação do possível terminal, como também a sua capacidade, os mercados que vão atingir e a análise econômica, viabilidade técnica e econômica. A Mitsui produz gás em ampla escala para vários países. Com a Petrobras, a empresa japonesa é parceira em sete distribuidoras no Brasil. A regaseificação transforma o gás líquido ou liquefeito ao seu estado original, o gasoso, para servir de fonte energética. Parabéns para o estudo do Rio Grande do Sul, a Petrobras e todo o mundo assistir a esta cerimônia honrosa e na esperança de futuro de sucesso. Segundo o governo, o crescimento da economia gaúcha exige novas fontes de produção energética. Nós vamos prospectar todas as possibilidades e achamos que, como eu disse, o Rio Grande do Sul merece ter uma fonte de produção de energia desse porte, porque o crescimento que o estado está tendo e vai continuar é um crescimento que vai exigir, já está exigindo inclusive uma qualidade na produção de energia e uma continuidade na produção de energia que dá sustentação para o nosso desenvolvimento. A partir da transformação do gás em gás para produzir energia, é que vai se determinar qual é a capilaridade que ele vai ter com a base produtiva. Mas ele deve servir para tudo. O Instituto do Câncer Infantil lançou hoje a pedra fundamental para a construção de um centro integrado de apoio aos pacientes da instituição. Em 20 anos, mais de 2 mil crianças receberam tratamento contra a doença no local e o índice de cura é superior a 70%. O prédio ficará localizado no bairro Santana. Por enquanto, no lugar da construção, foi revelado um tapume que indica a concretização de um sonho de mais de 20 anos, um centro integrado de apoio. A obra tem duração prevista de 18 meses. Serão 2.800 metros quadrados distribuídos em quatro andares, que irão unificar os serviços. É um centro integrado que tem todo o tratamento de reabilitação aos pacientes que concluem e encerram o seu tratamento mais formal nos hospitais. Tem um gabinete odontológico que vai permitir não só o atendimento dos pacientes, mas seus familiares. Nós temos programas educativos aos pacientes, que nós temos o compromisso de resgatar o indivíduo, por menor que seja, até que ele se transforme num adulto com o melhor de chances na vida. A cerimônia teve a presença de diversas autoridades. Barcos, jogador do Grêmio, trouxe o carisma de goleador do time tricolor na temporada. O Grêmio tem uma parceria faz muito tempo, então a gente vem a prestigiar e trata de sempre sumar, né, e aproveitar o momento que você não tem livre para estar em um evento como este. A Pedra Fundamental foi lançada. O projeto só foi posto em prática devido à ajuda da sociedade, voluntários e instituições privadas. Para esta obra, esta aqui, já foram aportados 3 milhões e 800 mil reais. Um valor considerável em relação ao total com vários médicos de FDs e outras fontes de captação que o Instituto Ronald McDonald tem. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer Infantil, os recentes diagnósticos de tumores infanto-juvenis representam 2,5% de todos os novos casos da doença no país. Nós começamos com 40%, há 20 anos quando esse projeto começou, para os pacientes tratados no Hospital de Clínicas e hoje é 73%. Simplesmente nós estamos celebrando a vida, dizendo que o índice de cura, que o índice de cura aumenta cada vez mais, que Porto Alegre é uma referência no tratamento do câncer e a alegria da gente estar aqui dizendo que vale a pena viver a vida. Começou hoje a edição de número 234 da tradicional Feira do Peixe em Porto Alegre. Numa área de aproximadamente 3 mil metros quadrados, o consumidor vai encontrar variedade e preços mais em conta. Os consumidores podem escolher peixes em 65 bancas com pescado, peixes vivos e alimentação. Loreny comprou filé. Vou levar filé porque tem criança em casa, né? Tem que ser sem espinho. Além de comprar, César aproveita para passear. Só andar na feira já vale a pena. A Feira do Peixe de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, acontece das 8 da manhã às 10 da noite e na sexta-feira até o meio-dia. E por aqui não faltam opções para um bom almoço ou jantar. Merluza, tainha e carpa podem ser compradas em torno de 15 reais o quilo, mas tem promoções e dá até para levar mais barato. Cada tipo de peixe tem um preço específico, né? Mas em torno de 20% é o preço a menor que é comercializado na Feira do Peixe, perante um comércio normal. A meta neste ano é superar as 305 toneladas de peixe comercializadas na feira do ano passado. Nós temos um projeto de piscicultura, nós estamos implantando este ano um equipamento novo para abrir novos tanques. A meta é nós atingirmos mais de 50 propriedades rurais com o projeto de piscicultura, com o objetivo também de diversificar a produção na produção primária e aumentar a renda do produtor. Foram comercializados no ano passado cerca de 50 toneladas de bolinha de peixe e de filé de peixe, junto à merenda escolar da rede municipal. Para facilitar a circulação dos consumidores em virtude da Feira do Peixe, o mercado público fica aberto até às 8h30 da noite desta terça e quarta-feira, e das 7h da manhã às 9h da noite na quinta e até à 1h da tarde na sexta-feira. A Secretaria da Saúde confirmou hoje mais três casos de dengue no estado. Com isso, sobe para 52 o número de registros da doença no Rio Grande do Sul este ano. Desses, 37 foram contraídos em território gaúcho e 15 importados de outros estados. O município de Ubiretama, na região das Missões, concentra 63% das ocorrências. Veja a seguir. O município de Canoas estimula o uso de energias limpas entre cidadãos e empresas.